A Saga dos Vingadores 6 Quem vai liderar os Vingadores? Essa é a questão que está na capa de mais esse volume da publicação da Panini, que nos brinda com uma das fases mais memoráveis dos heróis mais poderosos da Terra. Essa edição traz a conclusão do arco sob ataque iniciado no volume anterior, além de iniciar a próxima grande história do grupo, chamada A Vingança dos Deuses, que terá seu desfecho no próximo número. A Saga dos Vingadores 6 engloba as edições de Avengers 277 até 282, com o roteiro de Roger Stern e arte de John Buscema e Bob Howe. Mas antes de entrarmos nos pormenores dessa HQ, eu tenho que te pedir que se você não for inscrito, tá moscando, já te inscreve aqui no jibizinho e curta esse vídeo. Minha eterna gratidão por esta sua ação. E agora sim, vamos para aquilo que interessa. Depois do ataque dos Mestres do Terror à Mansão dos Vingadores, o grupo de heróis finalmente consegue dar cabo a todos os vilões, principalmente com a ajuda do Doutor Druida, que usou seus dons telepáuticos para ajudar Blackout a se livrar do controle imposto pelo Barão Zemo. E de Thor, que derruba Golias em cima do Destruidor, dois pesos pesados que ainda não haviam perecido. Capitão América também foi fundamental em seu confronto pessoal com o Barão Zemo, que se negava a se render, mas que acaba caindo da mansão e sofrendo graves lesões. Após o confronto, vemos o sofrimento individual dos membros da equipe, que viram seus aliados serem derrotados, além de perderem diversas lembranças guardadas na base. Parte dos heróis se instala na hidrobase, ao lado da mulher Hulk, convidada pela Vespa a se juntar à equipe após ela sair do Quarteto Fantástico, e do Doutor Druida, que treinava ao lado do Cavaleiro Negro. Mesmo ainda se curando da batalha anterior, eles se veem obrigados a enfrentar T'Iraq, que procurava Namor, que anteriormente morava na ilha. Os Vingadores precisam retomar sua atuação, mas sem o Príncipe Submarino e Hércules em coma. Além da mulher Hulk, a Vespa também convida para o grupo Doutor Druida e Thor, que se provaram de grande valor. Mas Vespa ainda está muito abalada com o ataque dos Mestres do Terror, pois se culpa pela derrota, visto que era a líder do grupo na ocasião. O que leva a heroína a decidir se afastar da equipe após refletir sobre seu tempo à frente dos Vingadores. Eles precisam escolher um novo líder, e o Capitão América sugere que a Capitã Marvel fique com o cargo. Após pensar muito sobre o assunto, inclusive buscando conselhos de seus pais, ela aceita e se torna a nova diretora dos Vingadores. Nessa edição, também vemos uma história focada em Jarvis, com o mordomo dos Vingadores, relembrando toda a sua trajetória ao lado dos heróis, e refletindo sobre o trauma após ter sido espancado quase até a morte por Mr. Hyde. Agora começamos com a Vingança dos Deuses. Hércules é sequestrado do hospital onde se recuperava por uma pessoa com uma silhueta muito parecida com a do Thor. O deus do trovão investiga o desaparecimento e descobre que foi Hermes quem levou o filho de Zeus para o Olimpo, onde Thor é confrontado por diversos deuses do panteão grego que o derrubam. Na Terra, os heróis discutiam como rastrear o sequestrador de Hércules. Porém, a mulher Hulk é envenenada por Dionísio, e deixando-a insana que ataca os demais Vingadores. O grupo é derrubado pelo deus do vinho com a ajuda de Hermes e Ártemis, que levam os heróis ao Olimpo, onde Zeus os condena ao Hades, pelo ocorrido a Hércules. Em sua nova morada no fundo do oceano Atlântico, Namor também é confrontado pelas entidades gregas, como Netuno e Cérbero, e é levado para Hades junto com os Vingadores. Lá ele consegue ajudar seus aliados, que iniciam a subida ao Olimpo através do Caminho do Infinito, uma escadaria que une o inferno à morada dos deuses. Porém, Plutão, o deus do submundo, derruba parte da escada, obrigando os heróis a o confrontarem. Porém, a conclusão desse arco é só na próxima edição. Vale lembrar que a Vingança dos Deuses dura até a edição 285, ou seja, vai ocupar boa parte do número 7 da Saga dos Vingadores. Mas essa edição 6 já mostra uma grande evolução nas tramas escritas por Roger Stern. Dos seis números encadernados aqui, três são praticamente histórias introspectivas de membros dos Vingadores, com eles refletindo sobre suas trajetórias individuais. Vemos Vespa, Capitã Marvel e Jarvis fazendo praticamente a mesma coisa. Fato que os aprofundam como pessoas, relembrando o porquê de estarem onde estão, fazendo o que fazem. Essas três histórias são excelentes, e com certeza eu indicaria para quem quer entender melhor as personagens em questão. Todas elas são excelentes pontos de partida, e pontuam suas tridimensionalidades, o que é essencial em qualquer personagem. A pessoa que não ficar tocada com as reflexões de Janet, Jarvis e Mônica, precisa focar em massa velha e da Image mesmo. Destaque para a edição do Jarvis, que além de ser excelente, como eu já pontuei, tem uma arte excelente da dupla Bobby Howe e Kyle Becker. Eu nem lembrava que o Kyle Becker fazia arte final para os outros, né? Gosto bastante do Bobby Howe, principalmente pelo seu trabalho com o Esquadrão Supremo, que já teve vídeo aqui, vou deixar linkado. E com a finalização do Kyle Becker, o desenho ficou ainda mais bonito. E é claro, John Buscema e Tom Palmer, é só elogios, né? É uma das maiores parcerias em matéria de arte da história dos quadrinhos. que aqui consegue novamente e transmite toda a sua dinâmica, que ele é peculiar. E era isso por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, já dá esse like aí. E se não for inscrito, se inscreve. Obrigado a você que está sempre aqui no Givizinho. Fique agora com o meu forte abraço e tchau.